Se você vende pela internet, ou planeja vender pela internet, que vai uma informação importante para você. Você vai precisar de um site para fazer isso na maioria das vezes, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar você aqui na tela do meu computador a fazer um site para vender o que você quiser. Um produto digital seu, um produto como afiliado, maquininhas de cartão, por exemplo, aqui ó, que eu vendo também. Então, eu vou te ensinar a fazer isso utilizando uma das ferramentas mais famosas e que talvez você já tenha aí, ó, inclusive instalada no seu celular para poder criar site e nem usa para isso, nem sabia que ela servia para isso, que é o Canva. Eu estou aqui com ele compartilhado aqui na tela do meu computador. Vou mostrar para você aqui agora como que a gente cria um site utilizando esse programa. Eu estou usando o Canva Pro aqui, mas você também consegue criar no Canva gratuito. Então, aqui, como é que você faz? Você, uma vez feita a sua conta no canva.com, você vai entrar aqui, ó, nessa aba de sites. Olha só que interessante. E aqui dentro da aba de sites tem diversos modelos para você. A grande vantagem aqui, ó, é que você pode escolher entre um site empresarial, site portfólio, site de evento, site educativo, comércio varejista, ó, e vai embora. Tem até link na bio para você aqui. E aqui embaixo, quando a gente parte para os modelos de site, cara, são tantos, mas são tantos que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um site em branco, eu vou clicar aqui em criar design, eu vou digitar aqui, ó, site, e aqui eu vou clicar nele. Ele vai abrir para mim essa tela aqui completamente em branco. Eu vou até tirar minha câmera porque eu não quero que ela atrapalhe a gente. Aqui, você vai vir aqui em design e tem tudo aqui, ó, olha só. Tem todos aqui, todos os resultados, tem aqui os layouts, os estilos. Ah, Léo, eu quero um site com uma paleta de cor assim, ó, por exemplo. Ah, eu quero uma coisa, mas nessa pegada aqui assim, ó, olha só, vou mostrar para você. Está vendo? Eu quero com uma foto e texto. O Canva, ele dá para você aqui, são diversos e diversos layouts que você pode construir do zero. E isso, claro, se você não quiser pegar um tema pronto aqui dentro dos modelos que já estão prontos. Olha isso, é fantástico. Se você clicar aqui, por exemplo, em site de vendas, marketing, eu vou digitar aqui, ó, landing page. Por exemplo, se você quer uma landing page, olha só que legal essa daqui. Vamos clicar nela e já criou aqui para mim. Isso daqui, ele chega a ser um slide, né, com um botão para você colocar um link aqui para a pessoa baixar alguma coisa. E é justamente isso que ele faz. Esse outro exemplo aqui, ó, esse aqui já tem sete páginas. Se eu clicar aqui nesse botão para aplicar as sete páginas, ele criou para mim um site. Olha só que incrível esse site. Ele já criou as sete partes do meu site, do cabeçalho, lado alto, até aqui embaixo, o rodapé. Olha só, com contato, redes sociais e tudo mais que eu preciso. E aí, Léo, como é que eu faço para editar esse site aqui? Cara, é tão simples quanto você criar um post para o seu Instagram no Canva. Você já está acostumado a usar o Canva? Você já usou o Canva alguma vez? Se você já usou o Canva alguma vez, é a mesma coisa de criar um post para o Instagram, uma capa para o seu canal do YouTube. É só você vir aqui, ó, vai pegar, vai dar dois cliques, vai arrastar o elemento para onde você quiser. Vai trocar aqui, por exemplo, Leonardo Amorí, comece agora, baixe agora. Esse aqui é um site teste, né? Você vem aqui nesse botão, quando você clica aqui em cima, você está vendo aqui que ele não apareceu para você o link. Está vendo? O link para você adicionar. E aí, olha só, você vai clicar no botão, vai desagrupar ele, vem em cima do texto, clica com o botão direito, aí vai ter aqui, ó, adicionar o link. Aqui você vai colocar o link para onde você quiser, você pode colocar o link do YouTube aqui, qualquer coisa, né? Aqui embaixo, ó, a foto, você pode vir aqui e adicionar a foto sua, gente. Ó, vou pegar uma foto minha aqui, bonita, essa aqui, por exemplo, ó. Olha lá, já botei uma foto minha aqui, tirei a foto da moça e coloquei uma foto minha. Aqui embaixo é a mesma coisa, deixa eu pegar uma outra foto minha aqui, que eu sempre estou subindo fotos aqui para o Canva. Por exemplo, ó, essa daqui, ó, com bigodão, essa daqui agora segurando alguma coisa, que eu não sei o que que é. Essa daqui agora no microfone, ó, e é simples assim fazer um site aqui no Canva. Você pode deletar o que você não quer. Ah, essa página eu não quero, você vem aqui e deleta, pronto, sumiu com a página. E é muito fácil fazer esse site no Canva. Quando você tiver terminado de fazer isso daqui, você vai clicar aqui na pré-visualização, você vai poder ver como é que o seu site está ficando, tanto para computador, então para computador aí o site ele está assim, lindíssimo, né? Olha, com efeitos e tudo. Olha lá. E para celular o site ele está assim, ó, muito bonito, você não precisa se preocupar, a visualização de celular já é automática, você não precisa fazer nada. Isso é incrível, né, gente? Olha que incrível. Muito bom, né? E daí você fecha aqui a pré-visualização, você pode vir aqui em publicar o seu site, clicou aqui, ele vai, você deixa marcada essa opção aqui de redimensionamento para dispositivos móveis, aqui está o URL do seu site que você pode editar, não, no caso, o domínio do Canva, né? Você pode até adicionar um domínio próprio aqui, mas isso é papo para um outro vídeo, mas você pode trocar aqui o que você vai querer depois, por exemplo, portfólio. Se quiser aqui, ó, posso criar dessa forma, publiquei e ele já está da mesma forma que eu crio uma imagem embaixo para o meu computador, eu estou criando um site, só que eu não vou baixar o site para o meu computador, o site ele vai ficar ao vivo para quem quiser acessar. E vou pegar aqui agora então, vou copiar esse link aqui, ó, vou visualizar ele no navegador e o site já está funcionando. Será que esse site aqui é rápido? Vamos ver, vamos testar. Eu vou abrir aqui o inspecionar aqui do meu Google Chrome, vou aproveitar e te mostrar como é que você faz para testar a velocidade do seu site de forma correta. Vem em inspecionar, ele vai abrir isso daqui, está para você, está vendo? Você vai clicar aqui em Network, ó, que é a rede, e agora é só você dar uma atualizada na página. Está vendo aqui? Ele vai carregar aqui embaixo, ó, dá um zoom aí, editor, ó, ele vai carregar aqui embaixo o Don't Content Loaded. Isso aqui significa o tempo necessário para o seu site ser carregado, e aqui é o tempo total de carregamento. Ou seja, ele começou a ser carregado com 106 milissegundos e terminou de ser carregado em 172 milissegundos. Vamos atualizar de novo? Olha lá. Olha, está diminuindo, ó. Olha, está diminuindo, hein? Cada vez mais eu atualizo e ele vai diminuindo, aumentou um pouco agora. Então, você tem aqui essa ferramenta nativa do Google Chrome para medir a velocidade do seu site sem precisar de ferramentas externas. Então, resumindo isso daqui tudo. Gente, eu acabei de criar um site, poderia ter feito isso aqui até pelo celular, se eu quisesse, no aplicativo do Canva. Eu não sou afiliado do Canva, confesso a você que eu poderia até ser afiliado do Canva e ganhar uma grana aqui, hein? Já pensou se eu estivesse vendendo Canva Pro aqui? Você entrando de afiliado meu? Mas não estou. Não estou fazendo isso daqui mesmo para ganhar visualização aqui no canal. Então, é isso, basicamente. Agora, estou cansado já de gravar, já está tarde da noite. Vou desligar tudo, vou jantar. Minha mulher acabou de chegar em casa, vou jantar. Amor, está tudo certinho aí? Ei, beleza. Vou jantar com a mulher, não tem nada melhor. Tomar um vinho. Pode tomar vinho hoje, amor? Hoje vai tomar não. Tomar não. Ei, vai ser sem vinho então hoje. Beleza. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram também para ver minhas viagens que eu faço aí de vez em quando. É legal pra caramba. Agora, não me aborrece no Instagram com dúvida disso aqui não. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários do YouTube para eu te responder, tá bom? Se não, lá no Instagram fica um negócio de caixa de solicitado, não sei mexer com o Instagram direito, enfim. É uma bagunça aquilo lá. Então, é isso. Um abraço para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.